TV Pacifica está aqui no Mirante das sete cidades, rota turística e nós estamos aqui conferindo como está o comércio, como está aquecido agora os quiosques que aqui estão e tem uma coisa viu, não precisa você ir para a Serra de São Bento você ir para a Gameleira, se quiser ir vá, mas aqui tem onde você curtir com a sua família está aqui o José Cláudio com a sua família aqui curtindo, uma noite maravilhosa porque o Mirante oferece essa qualidade de lazer né José Carlos? É verdade, nós estamos aqui no Mirante das sete cidades eu não consigo entender, compreender como é que as pessoas passam para Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e perde a oportunidade de vir aqui no Mirante das sete cidades este Mirante representa um macro para a história este Mirante representa um pouco da cidade de Lagoa Danta, São José de Campestre Santo Antônio do Salto da Onça, Serra de São Bento e também Monte das Gameleiras e temos Tassim aqui do lado nós estamos aqui no Complexo das Serras, das Serras Potiguares com a região serrana do estado da Paraíba então eu convido todos, virem ao Mirante não deixe de fazer uma visita ao Mirante um da verdade dos cartões postais da cidade de Pacífica sejam bem-vindos à Pacífica, na rota do turismo do Agreste Potiguar e aqui chama o Alto Timbaúba, não é isso? é o Alto da Timbaúba, eu vou trazer aqui para vocês vou fazer questão aqui, pedir aqui ao câmara e vou apanhar aqui uma coisa de valor para você ver que é da cidade de Pacífica muito bacana, está aí ó, o Alto da Timbaúba, Mirante que vê várias cidades, inclusive da Paraíba vem conferir, ali tem o quiosque Fica e aqui o Passá, vem para cá conhecer nós estamos aqui, veja bem essa bolsa pode ser fabricada na cidade de Pacífica porque nós temos muita gráfica esta outra pode ser também produzida na cidade de Pacífica esse é o perfil o perfil da TV Pacífica é implementar, buscar valores mas o que me chamou a atenção é este produto aqui ó este produto é até difícil a forma como está amarrado eu vou até pedir uma licença aqui vou abrir rápido, acho que a emoção olha só que produto feito produzido pelos valores de Pacífica a TV Pacífica, ela vem para agregar valores fortalecer o município e a região e sair na busca que nós estamos numa região da Rota do Turismo Potiguar é isso aí, vem conhecer também o Alto da Tibaúba Miranda, as sete cidades Rota Turística TV Pacífica agora com a novidade vai Petiscaria fica aqui rico se vindo ao vivo além de cozinhar né e servir os clientes ainda está com uma música bacana vamos acompanhar aqui eu vivo livre nesse mundo igual um beija-flor plantando a paz semeando o amor olhando esperança pra sobreviver não trago maldade no peito dos que tem por aí derrubando os outros pra poder subir sem pensar na queda quando for descer não tenho ganância não quero riqueza é isso aí pessoal vale a pena conhecer aqui o Miranda das sete cidades da região da Grécia Potiguar além da região da Paraíba Serrana vem pro Miranda pacifica TV Pacífica o povo na TV estamos aqui no quiosque passa tem uma guarda do Fica ali isso é bacana né proporcionar esse momento aqui entre dois comerciantes que mesmo distante vem trazendo alegria trazendo o lazer para as famílias né Elias? muito bem a gente está aqui já há 11 anos né aqui no quiosque passa aqui no Miranda pacifica aqui fazendo o melhor para o público as pessoas clientes os amigos né recebendo aqui vocês aqui dando esse apoio aqui a gente e a gente está feliz por isso e aí todo mundo ganha domingo tem pula-pula isso domingo tem pula-pula aqui para as crianças viu aqui várias poções peitiscos suco refrigerante viu e muito mais muito bacana vale a pena conferir passa e fica fica aqui viu exatamente eu fico aqui isso passa bem não somos do passo somos do fica e somos do pacifica fica lá é estamos aqui no pacifica e no estamos no pacifica e no fique e passa e este mirante pertence a todo este povo da cidade de pacifica e é um dever de toda a população a gente incentivar para que este mirante seja e se torne cada vez mais um lugar de maior referência para todos aqueles que vêm aqui quero parabenizar aqui ao Elias e parabenizar também o Rico Cirino e a todos aqueles que estão aqui está aqui a Elielda Pereira que é da loja poder do cheiro da sedução a Eliane Pereira que é do restaurante rodízio central e a todos mais que estão aqui a gente tem que desejar uma boa noite que possamos e curta né a nossa página e vão lá no sininho aqui funciona que dia? aqui funciona de terça a domingo aqui funciona de terça a domingo no horário das 3 até as 11 bacana estou aqui com Rafael Jaco e ele que é jornalista com uma carreira extensa pela Bandeirantes muitas FM rádio e hoje está aqui em pacifica Rafael é muito bacana receber você aqui nesse início de ano a TV é nova estamos começando nessa jornada e ter alguém experiente para falar um pouco sobre o incentivo sobre a importância é muito bacana eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer o quanto é importante ter dentro da região um canal que possa fazer com que as coisas da própria terra sejam valorizadas através de um canal que tem uma uma extensão grande e principalmente levando os valores sociais culturais e principalmente dentro de uma proposta de que fazer o melhor para a região daí eu quero agradecer a todos que fazem essa rede e saber o seguinte que não obstante todas as dificuldades que nós estamos tendo nos meios de comunicação ainda é hoje o melhor canal de divulgação turística da região da cidade por isso eu aqui como visitante como quem gosta dessa região eu quero até dizer a você que está assistindo que colabore ou seja de uma forma de contribuir com aquilo que seja necessário assim como também de divulgação e que as autoridades vejam através desse meio de comunicação uma forma de expandir o turismo e o comércio da cidade é isso aí às vezes quando surge algo como esse alguém fala isso aí é para perseguição é para isso não, a gente está aqui para informar a verdade os fatos sem defender raça religião estamos aqui Rick Cirino além de atender os clientes aqui fazer aquela comida toca aquela música bacana estava agora tocando Rick é muito bacana você poder trabalhar com o que gosta e a música também eu digo que eu não estou por aqui por acaso foi a música que me trouxe para aqui fico feliz demais por estar aqui nesse estabelecimento cada cliente que chega eu falo que eu estou cuidando disso aqui para eles não é meu é dos clientes aí dá uma palhinha quando tem um tempo tem hora que está muito bombado não dá mas por enquanto aqui eu saio de mesa em mesa e faço uma para cada um é show de bola cada um pede uma coisa e a gente vai tem a casa do redeiro pessoal é o que mais sai é o que mais sai até porque eu sou um cara romântico eu gosto do romântico então nós temos que dar valor aos artistas da terra a TV Pacifica está aqui para isso para cultivar a cultura não é não é não é ela surge agora a TV Pacifica com esse com esse amp de valorizar o artista da terra exatamente eu costumo dizer o que nós temos de melhor no mundo e de uma forma especial em Pacifica é o seu povo e a TV Pacifica e a Rádio Web Pacifica também nasce nasceu no dia 31 de dezembro de 2021 para valorizar as coisas da nossa terra o nosso povo é nossa gente vamos dar uma palhinha para nós encerrar essa vibro mirante estamos no quiosque Fica aqui é o Passa e o Fica do meu amigo Elias e aqui é o da gente vou fazer um pouquinho da da música eu tenho várias músicas mas aqui o Rio Grande do Norte conheceu como minha sei que estou parado nesse posto há mais de uma hora minha atitude é suspeita mas me escute agora é que eu marquei com ela aqui aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí pensando bem eu tô achando que ela nem vem e eu só tenho essa nota de cem tudo que eu tinha pra gastar com ela aô frentista esse cem quanto eu vou gastar com álcool me tira da reserva põe só dez no carro os outros noventa deixa pra eu beber até ela aparecer aô frentista esse cem quanto eu vou gastar com álcool põe só dez no carro os outros noventa deixa pra eu beber até ela aparecer aô frentista é um sofrimento não é só dez no carro só um pingo um carro que vai na reserva tem pacifica a voz do que contra a costa está né no clima legal aqui no no ba passa é passa é o fica no ba fica e curtindo o som ao vivo com o Rick Cirino é legal Ander esse movimento assim cara o Rick é da minha família é um irmão eu carrego no coração pra vida toda e toda vez que eu venho aqui pacifica sou obrigado a visitá-lo tá aqui prestigiando sim sim sou filho dessa terra indica com certeza vem pra cá fica com a gente valeu TV pacifica vem com a gente e aí tá aqui tchau 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 tchau